Angelina, muito bem meus amigos vamos lá, dando início aqui ao nosso estudo de hoje nosso livro Crônicas de Alentúmulo de Humberto de Campos, Psicografia do Chico nós temos aqui dois textos para estudarmos hoje o primeiro deles, a Crônica número 30 que fala para nós sobre o problema da longevidade e depois o 31, o elogio do operário então inicialmente, para fazermos aqui a introdução desse texto que nós vamos estudar o problema da longevidade, eu queria ler com vocês aqui um artigo interessante publicado na revista Veja, na sessão de saúde é um artigo que foi trazido para nós em 2018, atualizado em 2019 que diz assim para nós existem 350 corpos congelados para serem ressuscitados no futuro um capricho de celebridades e milionários excêntricos ou uma aposta da ciência desvendamos o mundo promissor, o fictício da criogenia então por André Bernat que diz assim para nós então, vamos lá as histórias de imortalidade e ressurreição fascinam os seres humanos desde que o mundo é mundo ainda que a expectativa de vida dos habitantes desse planeta tenha quase duplicado nos últimos séculos graças aos esforços de vacinação e saneamento básico só há uma certeza para todos um dia, vamos partir dessa para melhor ou pior, vai saber seja por doença, acidente ou velhice a morte é o mais democrático dos processos biológicos mas e se pudéssemos enganá-la? certamente essa pergunta já passou pela mente de muitos cientistas filósofos e escritores será que um dia descobriremos uma maneira de arrumar os defeitos e as falhas das células e dos órgãos de modo que eles nunca pichem? a aposta de alguns grupos está na criogenia a técnica de conservar o corpo numa temperatura baixíssima para que no futuro quando a medicina tiver mais remédios eficazes contra as doenças que nos assolam hoje esse indivíduo morto outrora seja religado e volte a viver parece loucura mas existem três instituições que fazem esse processo atualmente a Alcor Life Extension Foundation a Cryonics Institute ambas nos Estados Unidos e a CryoRus na Rússia de acordo com os números divulgados elas possuem um total de 350 corpos ou cabeças também a opção de conservar só essa parte conservados dentro de seus tanques gelados o processo é relativamente simples logo após a morte uma equipe vai até o hospital ou a casa e inicia os trabalhos o primeiro passo o primeiro passo é fazer o transporte do indivíduo num recipiente cheio de gelo depois todo o sangue é drenado e substituído por uma substância conservante a troca do fluido vermelho faz com que todas as células ganhem um aspecto vitrificado na sequência o corpo é ajeitado de ponta cabeça dentro de um tanque com nitrogênio líquido a ideia é conservar o cérebro ao máximo caso seja necessário abrir a tampa ou desligar o sistema por algum motivo a temperatura é reduzida aos poucos até atingir 196 graus negativos centígrados tudo é feito bem devagar para evitar que as células sejam danificadas com a formação de cristais de gelo na geladeira a primeira pessoa a ser preservada pela criogenia foi o americano James Bedford professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos ele morreu em 1967 aos 73 anos vítima de um câncer de fígado ano passado foi comemorado seu aniversário pós-morte em 50 anos desde então outros notáveis passaram a integrar o time dos congelados como o lendário jogador de beisebol Ted Williams que morto aqui em 2002 o pai da criogenia Robert Ettinger morto em 2011 e o ator Dick Clare morto em 88 e o programador pioneiro dos bitcoins Hal Finen ou Finen em 2014 esses e outros nomes de famosos e ricaços que se justificam pelo preço salgado praticado pelas empresas a álcool cobra cerca de 200 mil dólares para o corpo inteiro e 80 mil só para a cabeça em terras americanas existe a possibilidade de pagar nódicas parcelas mensais para usufruir desse serviço após o final da vida na Crio Rus o investimento fica entre 18 e 36 euros a companhia russa ainda tem particularidades em vez de tanques individuais eles usam reservatórios com capacidade de estocar até 7 clientes há ainda a possibilidade de criopreservar os animais de estimação junto com seus donos legal a criogenia parece realmente fascinante e alguns estudos pilotos demonstraram ser possível reanimar cobaias congelados em laboratório mas infelizmente a boa e velha ciência não se empolga tanto com o tema alguns experts chegam a classificá-lo como charlatanice ou um verdadeiro risco por criar falsas esperanças nas pessoas existem muitas entraves nessa história para pensar que um dia será possível religar um ser humano o primeiro está no próprio cérebro o órgão tem uma série de barreiras que impedem a entrada de substâncias em seu interior isso é um mecanismo de proteção contra a invasão de elementos perigosos como vírus e bactérias desse modo a chegada daquele líquido conservante que impediria danos às células até a massa cinzenta fica prejudicada outra coisa ainda não possuímos o conhecimento total de como ocorrem os processos entre os neurônios onde ficam guardadas as memórias como elas são perdidas ou recuperadas todas as células nervosas estabelecem conexões entre si qual o papel exato dos neurotransmissores em cada uma dessas etapas com tantas perguntas sem resposta é difícil imaginar que o simples congelamento do cérebro hoje seja o suficiente para preservá-lo no amanhã com a medicina mais avançada dificuldades à vista alguns cientistas especulam que mesmo se for possível fazer aquela cabeça pegar no tranco novamente é provável que boa parte das lembranças daquele indivíduo seja perdida para sempre além disso há uma grande chance de ele acordar com sua segunda vida com uma personalidade completamente diferente da que era conhecida no passado outra esperança dos entusiastas da criogenia é a criação de alguma interface homem-máquina desse modo seria possível fazer o download das informações armazenadas naquele cérebro e transferi-las para um computador por meio da inteligência artificial o sujeito viraria um ciborgue e estaria de volta ativo sem criar ilusões essa possibilidade é ainda mais remota e a ciência está engatinhando nessa área de conhecimento dá para saber também o impacto de manter as células numa temperatura tão baixa por tanto tempo o exemplo mais próximo disso que temos no mundo real foi o caso de Anna Begenholm que em 1999 sofreu um acidente enquanto esqueava na Noruega ela ficou por 80 minutos praticamente imersa na água congelante antes de ser encontrada pelas equipes de resgate Ana ficou presa mas conseguia respirar enfim sua temperatura corporal atingiu 13,7 graus a média normal é 36,5 graus quando Ana acordou após o trauma só conseguia mover o pescoço até hoje ela sofre com dores nas mãos e nos pés pelos danos que o frio causou em seus nervos claro que a quirogenia tem sua utilidade hoje em dia ela já é utilizada para preservar óvulos espermatozoides e embriões humanos que podem ser reanimados e servir para uma reprodução assistida após meses ou anos guardados há a possibilidade também de preservar órgãos inteiros para transplantes mas a coisa ainda não está bem estabelecida agora a ideia de guardar um corpo inteiro com pretensões futuras é um passo muito grande e por hora está mais no reino da ficção mesmo então li pra vocês aqui esse artigo publicado na revista Veja na sessão de saúde falando pra nós sobre esses 350 corpos congelados para serem ressuscitados no futuro e nós vemos muitos filmes de ficção que trazem essa ideia corpos congelados a criogenia por exemplo que fala de suspensão para viagens interplanetárias fala sobre congelamento do corpo para descongelamento no futuro por causa de uma doença enfim vários tipos de situações são apresentadas para nós dentro desse campo da ficção Bom dia Marion Bom dia Chaconete muito bem vamos lá eu li pra vocês aqui esse artigo porque Humberto de Campos ele vai trazer pra nós aqui na sua crônica o artigo o título então é o problema da longevidade deixa eu ver aqui como artigo perfeito são especulações né Dudu então da mesma forma que os transplantes em determinado momento foram tratados também da mesma forma né como algo algo fictício algo sem qualquer lógica hoje os transplantes são uma realidade né então essa ideia né de congelar cabeça congelar corpo são ideias naturalmente materialistas né então não sempre acreditou nos transplantes porque nós estamos agora mas você falar em transplante por exemplo né no século no início do século passado no início do século retrasado isso era uma coisa absurda né tanto que a própria religião proibia esse tipo de coisa né mas enfim são ideias mas o Humberto de Campos traz pra nós aqui é algo muito interessante porque ele faz um paralelo entre aquilo que nós temos do pensamento materialista com aquilo que nós temos dentro do mundo moral e espiritual então ele vai trazer pra nós aqui uma uma reflexão nesse sentido eu não encontrei aqui nesse texto exatamente por qual motivo ele escreveu esse artigo essa crônica mas o que deu a entender foi que alguma coisa foi veiculada na mídia naquela época a respeito de algumas pesquisas falando sobre a longevidade né porque o que eu li pra vocês aqui foi a ideia de preservar o corpo pra ressuscitação futura que é algo mais moderno digamos assim né mas a questão da longevidade ela vem sendo pesquisada há bastante tempo e nós temos encontrado realmente resultados importantes né para para fazermos com que a nossa vida se torne a mais prolongada possível foi feita uma pesquisa com pessoas com 81 pessoas com mais de 100 anos pra entender exatamente isso na Itália pra entender exatamente porque que elas viviam tanto né então ali começaram a perceber a influência do ambiente que elas viviam que elas viviam da alimentação que elas tinham a questão genética também foi estudada pra tentar encontrar né no Japão por exemplo são festas que são feitas trazendo centenários e são centenas de pessoas com mais de 100 anos que também que também que participam desses eventos né então hoje nós temos ali a ciência evoluindo bastante no que diz respeito a diagnósticos a vitaminas a tratamentos precoces a tratamentos durante a manifestação das doenças então a longevidade pra nós hoje é uma realidade né basta nós estudarmos o aspecto da geografia humana e começarmos a perceber ali a demografia e nessa demografia nós vamos encontrar ali né uma expectativa de vida aumentando significativamente nessas últimas décadas né e muito mais do que isso estudando também ali o prolongamento da vida no Brasil por exemplo até há pouco tempo nós tínhamos uma expectativa de vida em torno de 60 anos hoje a expectativa de vida vai em 74 anos no Brasil no Japão vai pra mais de 80 anos 84, 85 anos a expectativa de vida média da população então nós temos aqueles que vivem muito mais do que isso né e aqueles que vivem menos e esses que vivem menos nós temos ali doenças acidentes vários motivos que vão provocando essa desencarnação né mas de um modo geral uma pessoa que desencarna por 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 velhice vamos dizer assim nós percebemos que é uma vida bastante prolongada né então preocupações no campo da economia por exemplo né falando sobre falando sobre aposentadoria quantos governos hoje precisam reformular o seu sistema previdenciário pra poder ali fazer uma distribuição mais adequada porque são poucas pessoas agora pagando a previdência e muitas pessoas dependendo da previdência exatamente por causa dessa grande expectativa né a minha eu tive uma avó as minhas duas avós desencarnaram uma com 92 93 anos a outra com 98 né então as velhinhas ali estavam firmes e fortes nesse 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 caminho né e vocês aí falando né 100 anos 94 anos ou seja tem uma expectativa de 74 75 anos mas quantas pessoas nós conhecemos que tem ali uma longevidade né mas além disso muito mais do que aquilo que a ciência já faz naturalmente em termos de pesquisas em termos de de terapias em termos de práticas de um modo geral nós percebemos também que a ciência procura formas de fazer com que a engenharia genética se faça presente mudando desde o início da detecção de uma determinada doença que é encontrada uma doença genética que ela seja tratada pra fazer com que as pessoas vivam ali 130, 140, 150 anos então a ideia é fazer com que né as pessoas vivam cada vez mais pra naturalmente aproveitar a vida porque essa é a visão nós vamos encontrar aqui nesse tema a ideia assim de quanto mais eu vivi aqui no mundo melhor e é aí que Humberto de Campos então trouxe trouxe pra nós essa crônica que mais uma vez como eu falei pra vocês provavelmente motivado por alguma notícia que saiu na mídia mas enfim ele diz o seguinte pra nós vamos aí o problema da longevidade que ele já identifica aqui como um problema né os cientistas de todos os continentes se interessam no mundo pela solução do problema da longevidade humana a maneira do doutor Fausto ensandecem as suas faculdades intelectivas buscando o ambicionado xarope miraculoso corações de cães e de galinhas são objeto de experimentos fisiológicos e não faz muitos anos o doutor Voronoff andava pelo mundo com a sua gaiola de símios vendendo o elixir prodigioso da juventude aos velhos gozadores da vida quando se fala sobre esse elixir prodigioso da juventude a gente tem também a ideia da fonte da juventude a fonte da vida eterna então várias ideias também são trazidas nesse campo da fantasia agora um dos seus continuadores o doutor Alexis Carrel em cooperação com Lindenberg inventou um aparelho para investigar a vida das células e a produção de hormônios onde se encontra vivo o coração de um gato pulsando indefinidamente esquecido de morrer certamente enganado com a temperatura do recipiente de vidro que o encerra nos últimos tempos é o professor Woodruff o iniciador de experiências novas cultivando carinhosamente o microscópio e a sua progênia no laboratório de suas pesquisas científicas todos os dias transforma o ambiente no microscópio estudado mudando a gota de água e o tubo que constituem o seu grande mundo lilipudiano tendo repetido essa experiência mais de mil vezes constatando a imortalidade do seu paciente e aguardando a esperança de poder aplicar seus estudos a criaturas humanas criando uma nova teoria de longevidade com a eliminação dos resíduos celulares do organismo houve dado porém de que as células cerebrais do homem elementos constitutivos do aparelho mais delicado de manifestação do espírito de espíritos racionais não são suscetíveis de nenhuma alteração no decurso da vida então esse trecho aqui ele fala sobre os neurônios que até hoje é um grande um grande enigma para a nossa ciência porque são células que elas não podem ser regeneradas então portanto nós vamos encontrar ali tanto as doenças neurológicas como lesões neurológicas também que simplesmente não se tem cura na atualidade embora nós tenhamos ali institutos governos investindo uma grande investido investindo grandes fortunas na pesquisa dos neurônios porque é realmente assim no momento em que você tem alguém que passa por anionismo vascular cerebral tem ali o nosso popular derrame e provoca lesões graves no cérebro assim como Alzheimer assim como também a doença de Parkinson e outras doenças que você pode depois regenerar esses neurônios assim como traumatismo cranioencefálico lesões medulares dentre outras então são pesquisas que são feitas com esse objetivo de fazer com que os neurônios tenham essa capacidade de regeneração então pesquisas mostram hoje que os neurônios hoje podem se recuperar quando eles atingem ali um determinado grau de lesão mas quando a lesão é completa quando o neurônio morre ele não pode ser ressuscitado e o cérebro não é capaz de produzir novos neurônios para substituir aqueles que foram lesionados então é isso que Humberto de Campos traz para nós os corpúsculos do cérebro nunca se reproduzem podem os cientistas imitar todos os fenômenos da natureza um coração humano pode saltar numa retorta de laboratório os rins e o fígado podem segregar os seus produtos específicos separados do corpo mas os estudiosos do mundo inteiro jamais poderão fazer o cérebro fazer pensar o cérebro de um cadáver todas essas atividades da ciência moderna através de movimentos mecânicos poderão organizar novos sistemas terapêuticos mas nunca afastar do coração inquieto dos homens o gládio afiado da morte então apesar de tudo que a ciência faz a morte ainda assombra e vai continuar assombrando a humanidade porque o nosso corpo físico tem ali o seu tempo de validade a par dos professores cujas teses objetivam a prolongação da existência das criaturas temos os políticos nacionalistas incentivando a natalidade como Mussolini instituindo prêmios para as mães italianas e conquistando a ferro e fogo o território abissínio a fim de localizar os súditos do novo império aqui ele faz uma referência a Mussolini lembrando que esse artigo aqui era de 1937 então nós estávamos ali as vésperas da segunda guerra mundial e Mussolini já era uma personalidade já era ali o governante da Itália e ele procurava então incentivar exatamente essa procriação e hoje ironicamente nós temos também por exemplo no Japão na Europa campanhas fazendo com que as famílias tenham filhos porque os jovens da atualidade optaram em viajar e trabalhar em vez de constituírem famílias e portanto o velho continente como é a Europa se tornou não somente o velho continente mas um continente velho ou seja muitas pessoas com idades mais avançadas enquanto os jovens numa quantidade menor e portanto a grande preocupação que se tem hoje é com relação a a a a herança daquele país daquele continente quem vai herdar as empresas quem vai dar continuidade ali as funções básicas daquela nação porque os velhos estão envelhecendo e vão morrer e os jovens não estão procriando então está vendo ali um decréscimo naquela naquela demografia no Japão por exemplo casais são incentivados a terem filhos ganhando viagens pelo mundo tudo pela economia exatamente então eles procuram sempre pois é Bras mas vamos a gente vai chegar nessa parte porque se por um lado nós temos as nações que estão já mais desenvolvidas com índice de desenvolvimento humano mais elevado são aqueles países que trazem uma menor quantidade de pessoas nascendo nessa nova geração mas em compensação quando nós vamos para aqueles países América Latina África e alguns países da Ásia que mostram ali um grande crescimento populacional sem ter estrutura para isso então a gente percebe que o mundo se encontra desequilibrado os mais pobres tendo mais filhos e os mais ricos tendo menos filhos a preocupação dos mais pobres é que eles não conseguem sustentar toda essa gente que está nascendo e os dos países mais ricos a preocupação é quem vai dar continuidade na produção naquele país então é isso que nós estamos vendo por isso que ele fala aqui de Mussolini que procura fazer com que as mães tenham muitos filhos exatamente para que o país seja forte e por outro lado nós vimos na própria segunda guerra aquela questão da seleção genética de experiências fazendo com que uma população seja por exemplo uma população ariana como era chamada na época uma população de sangue puro então fazendo combinações até mesmo durante a segunda guerra mundial nós vimos ali coisas absurdas como acampamentos para jovens em que esses jovens eram forçados a terem relações sexuais para que as meninas engravidassem e a família ficava muito orgulhosa disso porque aquela criança que nasceria foi uma criança que teve ali uma seleção genética para que ela tivesse o sangue puro isso foi feito na União Soviética por exemplo na época ali da Guerra Fria para que atletas fossem criados de uma forma perfeita eles pegavam dois atletas que eram medalhistas olímpicos campeões mundiais eles se reproduziam e se juntavam e teriam um filho que teoricamente teriam ali uma seleção genética perfeita para o atleta perfeito para que através da Guerra Fria os países então procurassem através do esporte mostrar o seu poder então coisas assim bizarras que a gente vai encontrando na história do mundo vendo assim o que as pessoas fazem com relação a população com relação a reprodução sem terem qualquer ideia a respeito da realidade espiritual mas vamos em frente aqui então ele só trouxe esse trechinho aqui do incentivo de Mussolini para a natalidade naquela região da Itália e eu complementei com vocês aqui com outras histórias que a gente vai enquanto ali no percurso da humanidade é verdade que o crescei e multiplicai-vos representa um imperativo das leis divinas mas é necessário saber-se o como dessa conciliação do espírito com a natureza os homens tentaram organizar em todos os tempos um código moral para que os imperativos evangélicos da multiplicação se cumprissem com decência e pureza as igrejas criaram o casamento religioso e os legisladores o matrimônio civil então até aqui a gente viu aqui essa parte dos códigos morais o casamento religioso por exemplo ele é uma uma criação antiga porque apesar da gente pensar sempre que as religiões vão interferindo na história do mundo vão interferindo na história da humanidade mas muitas dessas interferências são bastante favoráveis porque no momento em que o casamento religioso foi imposto você trazia também muitos valores relacionados com a família então por exemplo o casal constituindo um lar educando seus filhos então não era simplesmente uma reprodução como se fossem animais no cio em que havia reprodução o homem seguia para um lado a mulher engravidava e as crianças então viam por força da natureza com essa ideia do casamento religioso e dos valores que começavam a ser impostos e nesse caso eram valores impostos porque você tinha a ameaça do inferno você tinha a ideia do pecado mas de certa forma a ideia da organização do lar dentro dessa base religiosa foi uma evolução no relacionamento social entre os indivíduos e ao mesmo tempo nós temos também além da influência da igreja nós tivemos também aqui as instituições humanas no caso aqui os legisladores os congressos as assembleias legislativas que criaram leis instituindo o casamento civil também com suas responsabilidades com suas consequências então tanto a religião como a sociedade civil acabaram então criando esse sistema para poder organizar a sociedade então isso realmente houve uma evolução para fazer com que esses imperativos evangélicos da multiplicação se cumprissem com decência e pureza como traz aqui Humberto de Campos e mais do que isso ainda Humberto de Campos diz assim Houve também os que tentaram organizar nesse sentido uma diretriz de ordem econômica como os ingleses que instituíram o birth control o controle de nascimentos mas eu não voltaria do mundo das sombras ignoradas para fazer apologia a Roberto Maltos ou Thomas Maltos e sim para perguntar se valeria apenas conservar-se indefinidamente a vida do homem sobre o vale de lágrimas do salmista aqui a ideia de Maltos trouxe para vocês aqui uma pequena biografia a respeito dele o economista Thomas Maltos que diz assim para nós que é bem interessante porque ele trouxe para nós também uma teoria a respeito do controle populacional então a gente viu assim que houve a influência das instituições tanto religiosas como civis mas também aqueles teóricos que falavam sobre os problemas do mundo a respeito do crescimento populacional então vou ler para vocês aqui a biografia de Thomas Maltos que é pequenininha só para a gente poder conhecer um pouquinho das suas ideias ele diz assim eu estou aqui no site brasilscola.ual.com.br aqui na seção de geografia economista inglês que colocou uma teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que seria impossível produzir alimentos suficientes para alimentar o grande número de pessoas no planeta dentre suas obras a principal foi o princípio da população para Maltos a produção de alimentos crescia de forma aritmética enquanto o crescimento populacional crescia de forma alarmante para ele o mundo deveria sim ter doenças guerras epidemias ele também propôs uma política de controle de natalidade para que houvesse um equilíbrio entre produção de alimentos e população olha que então nós temos agora primeiro uma teoria uma proposta moral que nesse caso nós temos ali a proposta religiosa temos também uma proposta de uma moral social que era exatamente das instituições civis e agora a gente tem uma proposta econômica porque a preocupação dele não era se era justo que os casais se juntassem para formar uma família a preocupação não era se era justo que a mulher assumisse a responsabilidade enquanto o homem não tinha qualquer tipo de responsabilidade nessa pessoa que nasceria a preocupação dele era vai ter comida suficiente para todo mundo ou seja era a visão dele como um economista então olha que interessante cada aspecto da nossa sociedade fazendo uma análise sobre o mesmo ponto e cada um ali partindo para aquilo que faz parte da sua própria alçada então bem interessante essa ideia dele e continua para nós aqui teoria neo-malthusiana de Malthus a partir da metade do século XX da segunda metade do século XX principalmente na década de 1960 houve uma explosão demográfica esse crescimento populacional deu início novamente às ideias de Malthus mas com uma adaptação concernente às condições históricas ficou denominada teoria neo-malthusiana essa teoria atenta-se para o crescimento populacional decorrente dos países subdesenvolvidos tal crescimento provocaria escassez de recursos naturais além do agravamento da pobreza e do desemprego para evitar esses contratempos os neo-malthusianos propuseram políticas efetivas de controle de natalidade que foram denominadas de planejamento familiar até mesmo as instituições financeiras como o Banco Mundial e FMI tem exigido o cumprimento de políticas de controle de natalidade então Eduardo de Freitas aqui graduado em geografia que trouxe para nós esse texto aqui bem resumido bem interessante e a gente vai encontrar também dentro desse planejamento familiar a partir da década de 1960 ali quando nós tivemos aquela revolução feminista em que o aborto também foi proposto e da mesma forma também os meios de contracepção então preservativos anticoncepcionais abortos tudo isso foi considerado naquele período pós segunda guerra mundial quando então o pensamento da humanidade começou a se transformar principalmente o pensamento das mulheres aquele pensamento feminista na época que falava sobre essa liberdade dela usar o corpo dela como ela achava interessante então tudo isso surgindo em torno dessa ideia da reprodução e do controle de natalidade também avançando com Humberto de Campos vamos lá quando ainda não se resolveu o problema do pão de cada dia quando há multidões de famintos e desesperados quando a sociologia não passa de palavra a ser interpretada é lícito cogitar-se da longevidade das criaturas se vingassem as teorias modernas teríamos igualmente a eternização do egoísmo da ambição do orgulho porque cada um não cogitaria senão a sua própria imortalidade que foi o que a gente viu nos artigos aquele monte de gente lá procurando pagando fortunas para manter o corpo congelado para poder continuar depois revivendo ele está preocupado com ele próprio e as famílias preocupadas com seus próprios entes queridos as atividades inoportunas de semelhantes cogitações no objeto de se fazer de cada homem um matusalém sobre a terra são a criação incessante dos institutos da morte lembrando que Matusalém ele é uma personagem bíblica do antigo testamento ele era avô de Noé e segundo os textos bíblicos ele alcançou 969 anos de idade naturalmente dentro dessa toda essa mitologia que gira em torno do antigo testamento a política que incentiva a natalidade não quer a criança se não para fazer dela mais tarde um soldado ou uma vivandeira de acordo com a determinação do sexo ou seja o soldado que vai para a guerra ou aquele que produz ali os alimentos vendem esses alimentos que é o que importa o monstro da guerra e aí está ainda como a Hidra de Lerna aquela figura mitológica da mitologia grega que tinha corpo de dragão e cabeça tinha várias cabeças quando você cortava uma cabeça nasciam outras duas então esse era o monstro da guerra que ele traz para nós envolvendo todos os povos do planeta nos seus tentáculos destruidores todos os progressos da civilização se canalizam para esse gosto homicida o animal político de Aristóteles não vive se não para destruir seus semelhantes e nos departamentos de guerra de todos os países existem os técnicos técnicos de novos aparelhos de destruição nesses últimos tempos um ilustre médico europeu inventou piedosamente uma espécie de máscara protetora contra todos os gases mortíferos conhecidos apresentando o invento humanitário ao seu diretor de laboratório obteve uma resposta curiosa muito bem meu amigo a tua criação merece o apoio do governo e a admiração dos teus colegas todavia é preciso agora que utilizes as tuas faculdades inventivas na criação de um gás mais poderoso do que essa máscara e que possa imunizar no momento oportuno é dentro dessa mentalidade que se desdobram as atividades humanas tão curiosa essa colocação aqui de Humberto de Campos então alguém inventou uma máscara infalível contra os gases e ele fala assim agora que você inventou a máscara infalível cria um gás em que essa máscara não seja tão infalível assim pra caso alguém obtenha a gente possa resolver as questões né os cientistas que desejarem prestar o concurso dos seus conhecimentos à humanidade devem ocupar-se de problemas menos complexos do que a da inconveniente longevidade das criaturas antes de tudo é necessário educar o espírito para o saneamento moral da vida das coletividades quando o homem conhecer a sua condição de uso frutuário do patrimônio divino as armas da ambição do egoísmo e do orgulho estarão ensarilhadas ensarilhadas para sempre a morte nesse plano ideal de conhecimento superior deixará de ser a espada de Damocles no banquete da vida por quanto não mais existirá na imaginação das criaturas integradas no conhecimento de sua imortalidade espiritual lembrando que essa espada de Damocles também é uma parte da mitologia grega em que Damocles ali era um rei e alguém tinha muita inveja dele e aí então o rei falou assim para ele vamos trocar de lugar então eu vivo a sua vida por um dia e você vive a minha vida então a vida do rei era mulheres dinheiro prazeres e a vida do outro era uma vida normal só que na vida desse homem que substituiria a vida do rei por um dia ele pegou essa espada e pendurou por um fio de rabo de cavalo sobre ali a cabeça desse homem dizendo que a qualquer momento ele poderia perder a cabeça com essa espada então na verdade é uma alusão a essa ideia de que você pode ter alguma coisa que te dá muito prazer mas que você pode perder isso a qualquer momento e nesse caso é exatamente essa ideia a gente pode criar essa ideia essa fantasia de que você cria a imortalidade mas você se esquece que essa imortalidade vai te trazer todos os problemas quais são as consequências disso tudo os cientistas que estudam a longevidade do corpo são os que pateiam voluntariamente nas sombras da noite despercebidos de que as claridades do dia virão fatalmente iluminar-lhes o caminho da ascensão para Deus que se desviem de semelhantes excentricidades empregando seus esforços na solução de problemas mais úteis e mais urgentes em vez de criarem novas teorias para que o mundo fique repleto de corpos imortais seria melhor que cultivassem batatas a fim de que os pobres da terra tenham um pão pela hora da vida então está aqui essa psicografia foi trazida então no dia 30 de abril de 1937 mais uma vez então provavelmente aqui motivado por alguma notícia o que traz para nós exatamente aquela ideia de que Humberto de Campos estava muito conectado com as coisas que aconteciam aqui no mundo material então ele percebia as notícias os eventos as direções em que a humanidade estava ali e ele trazia a sua visão nesse caso aqui uma visão crítica mostrando exatamente isso e por incrível que pareça é uma realidade nós vemos muitas vezes a ciência avançando para determinada direção não porque tenha utilidade mas porque era possível então é aquela mesma história vamos mandar um homem para a lua por exemplo foi o que aconteceu lá a partir da década de 1950 quando foi em 69 nós tivemos ali a primeira tripulação que chegou até a lua e aí então vai se perguntar mas qual é a utilidade de ter um homem na lua utilidade prática prática nenhuma mas é para mostrar a capacidade da ciência e a capacidade de uma nação já que isso era fruto de uma corrida espacial hoje nós estamos vendo agora por exemplo às 10 horas nós tivemos um voo não tripulado de turistas espaciais um bilionário o diretor da Amazon ele então pagou 200 mil dólares para poder fazer essa viagem até ali 106 quilômetros de altura então a pergunta é por que porque pode fazer para que aquela empresa está criando o turismo espacial para ganhar dinheiro porque as pessoas querem esse prazer qual a utilidade prática nenhuma qual a utilidade prática nenhuma então se faz porque é possível fazer então nesse caso nós encontramos na genética então por exemplo a engenharia genética foi para isso que nós vimos nesse caso o desenvolvimento da bioética falando agora sobre a questão da vida então por que bioética porque foi necessário criar regras para que a ciência não ultrapassasse o limite daquilo que era certo de se fazer dentro dessa ética que nós temos hoje porque nós tivemos por exemplo alimentos transgênicos tivemos ali embriões congelados engenharia genética manipulação de genes tudo isso é possível de se fazer a cada dia que passa a ciência vem dominando esse campo de ação vem dominando essas técnicas e desenvolvendo técnicas novas no caso por exemplo de vacinas como é que uma vacina é desenvolvida a partir de um código de bioética em que você precisa fazer ali as diversas etapas que nós estamos acompanhando coisa que a gente nunca viu anteriormente coisa que por exemplo na segunda guerra mundial aquelas experiências que eram feitas em campos de concentração para encontrar ali o ser perfeito aquelas coisas absurdas que eram feitas ali sem qualquer tipo de controle porque realmente não havia nenhum tipo de ética que gerenciasse tudo aquilo então com o passar do tempo foi necessário criar regras mas por que que há regras porque você tem ali uma diferença uma separação entre aquilo que é da inteligência e aquilo que é aquilo que é moral então intelectualmente e moralmente intelectualmente se deixar a ciência vai fazendo as mais variadas experiências me recordo nas décadas de 1950 60 ou até mesmo 70 nós tivemos ali experiências feitas na União Soviética em que fizeram um transplante de cabeça de um macaco cortar a cabeça de um macaco para colocar em outro corpo para ver se era possível se o macaco continuava vivo o bichinho naturalmente morreu mas por que que fizeram isso? porque era possível fazer por que que fizeram isso? porque eles queriam saber o que acontecia depois então a inteligência se você deixar é aquela criança destrambelhada dentro de uma loja de cristais o que interessa para ela é fazer o que ela vai alcançar com aquilo é outra história isso porque a inteligência ela se caminha desvinculada dos valores morais e aí então quando nós tivermos os dois juntos nós perceberemos o avanço que nós vamos ter porque aí então toda a bagagem intelectual da humanidade estará direcionada para boas soluções dentro desses valores visando realmente aquela passagem do evangelho ama teu próximo como a ti mesmo aí sim você vai utilizar todo o seu conhecimento em benefício de si mesmo porque você quer da mesma forma que isso seja benéfico para o seu próximo eis aí então a grande diferença muito bem esse aqui é o primeiro artigo então essas reflexões aqui que nós estamos vendo deixa eu ver aqui o Brás perguntou já ouvi dizer que pessoas transplantadas de coração mudam um pouco de personalidade tem aí né Brás a ideia das lendas urbanas então tem até um filme muito interessante A Mão Assassina um homem perdeu a mão no trabalho e aí então um assassino que foi para a câmara câmara de gás lá ou para a injeção letal sabe Deus o que que era cortaram a mão dele fizeram um transplante e a mão começou então a matar pessoas sem que ele tivesse controle então são são lendas assim que vão surgindo então é nada comprovado cientificamente né então nada fica aí no campo também da da fantasia no campo da ficção né mas vamos lá bom o próximo o próximo tema que nós temos aqui para a gente poder avançar é o crônica número 31 e aqui é bem interessante Humberto de Campos traz o elogio do operário né então nós viramos de página viramos de assunto para que refletir agora com essa nova crônica que ele apresenta para nós é o acho que o interessante também a gente perceber na própria construção na própria produção desses livros né de um espírito vir e trazer para nós essas ideias né através do Chico né que a gente está estudando exatamente por serem obras do Chico então é é trazer essa visão trazer essas histórias mostrando exatamente ali né a realidade do espírito né da sua consciência da sua visão do seu conhecimento né então é interessante a gente estudar tudo isso mas vamos lá vamos lá pessoal mudando de assunto o elogio do operário as portas do céu bateram as portas do céu bateram um dia um político um soldado e um operário mas Gabriel o anjo que na ocasião velava pela tranquilidade do paraíso não quis atender-lhes as rogativas sem previamente consultar o senhor sobre aquelas três criaturas recém-chegadas da terra depois de inquiri-las quanto as suas atividades na superfície do mundo procurou o mestre a quem falou humildemente senhor um político um soldado e um operário vindos da terra longínqua desejam receber vossas divinas graças ansiosos de gozar das felicidades celestes Gabriel disse o salvador que habilitações trazem do mundo essas almas para viverem na paz da casa de Deus bem sabes que cada homem edifica com a sua vida o seu inferno ou seu paraíso mas vamos ao que nos interessa que fez o político lá na terra o anjo bem impressionado com a figura do diplomata que impetrar os seus bons ofícios exclamou com algum entusiasmo trata-se de um homem de elevado nível intelectual suas informações revelaram-me um espírito de gosto refinado no trato da civilização e das leis foi um preclaro estadista cuja existência decorreu nos bastidores da administração pública e nos torneios eleitorais onde consumiu todas as suas energias em troca de seus labores os homens lhe tributaram as mais subidas honras nas suas exéquias ou seja depois que ele morreu fizeram ali as mais altas homenagens seu cadáver embalsamado num ataúde de vidro percorreu duzentas léguas para ficar guardado nos mármores preciosos do panteão nacional mas observou entristecido o mestre esse homem teria cumprido as leis que ditava para os outros teria observado a prática do bem a única condição para entrar no paraíso absorvido como se achava na enganosa volúpia das grandezas terrenas a luta política senhor tomava-lhe o tempo todo respondeu o solícito anjo os tratados jurídicos as tabelas orçamentárias as fontes históricas as questões diplomáticas os compêndios de ciências sociais não davam lugar a ele a que ele se interessasse ou se integrasse no conhecimento da vossa palavra entretanto meu evangelho deveria ser a bússola de quanto se coloca na direção da humanidade e como se intimamente lastimasse a situação do infeliz o mestre exclamou aqui não há lugar para ele não se conquistam as venturas celestes com a riqueza de teorias da terra dir-lhe-ás que retorne ao mundo a fim de voltar mais tarde ao paraíso pela porta do bem da caridade e do amor então esse primeiro modelo que nós trouxemos aqui desse político que se dedicou ali nas interlocuções na organização dos interesses partidários e tudo mais para poder ali fazer com que as suas ideias fossem ali as principais que direcionassem aquela sociedade e aí mostra então que diante desse tempo todo dessa investida que ele fazia nos seus esforços para manter essas articulações políticas ele não teve tempo de pôr em prática aquilo que era o mais sagrado que era exatamente ali o bem a caridade e o amor e o soldado que serviços apresenta em favor da sua pretensão esse replicou Gabriel foi um herói na terra em que nasceu seus atos de valor e de bravura deram causa a que fosse promovido pelos superiores hierárquicos a posição de chefe das forças militares em operação em operações na última guerra tem o peito coberto de medalhas e de insígnias valiosas das ordens patrióticas e das legiões de honra seu nome é lembrado no mundo com carinhoso respeito aos seus funerais compareceram representações de vários países do mundo e inúmeras coletividades acompanharam-lhe as cinzas ilustres que envolvidas na bandeira da sua pátria foram guardadas no majestoso monumento de soberbo Carrara infelizmente exclamou amargurado o senhor o céu está fechado para homens dessa natureza é inacreditável que sejam glorificados no orbe terrestre aqueles que matam a pretexto do patriotismo nunca pus no verbo dos meus enviados no planeta outra lei que não fosse aquela do amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vós mesmos nunca houve uma determinação divina para que os homens se separassem entre pátrias e bandeiras de sul a norte do oriente ao ocidente todos os espíritos encarnados são filhos de Deus e qualquer deles pode ser meu discípulo os homens que semeiam a ruína e a destruição não podem participar da tranquilidade do paraíso então aqui nós pegamos um outro modelo também aqui agora falando sobre a grande bravura foi o que nós até comentamos essa semana que Ramatiz falava que vai chegar o tempo em que não serão aqueles que destroem serão condecorados mas aqueles que pregam o bem que pregam o amor então não serão ali as fardas que ostentarão essas glórias mas são ali os mantos de paz que farão com que a humanidade reconheça realmente que somente o bem pode ser glorificado e não simplesmente ali a violência a conquista entre os homens e aqui a gente vai entrar pessoal num tema até bastante curioso que aí já entra até uma visão pessoal minha quando a gente fala sobre o papel daqueles que participam dessas guerras na organização do mundo porque nós vemos ali muitas vezes por causa de um ditador por causa de uma determinada ideologia uma nação acaba invadindo outra nação um grupo acaba ali agredindo outro grupo e pra isso então pra uma força violenta a necessidade de uma força violenta oposta e aí nós vamos encontrar em Léon Denis quando ele fala sobre a guerra num dos seus livros ele mostra exatamente que enquanto aqueles países que estavam se formando na Alemanha invadiam a França ele relatava que os grandes nomes da sociedade francesa da história incluindo a própria Joana d'Arc estavam ali juntos organizando exatamente as forças de defesa pra proteção daquela nação proteção da sua infraestrutura proteção da própria população então nós vemos assim exatamente aquela ideia que o escândalo é necessário mas ai daquele por quem vem o escândalo então o escândalo é a guerra mas ai daqueles que participam pela guerra participam da guerra muito mais do que participar da guerra não é apenas ali você estar na guerra é como você participa dessa guerra porque há aqueles que estão na guerra realmente com o espírito com o espírito pacífico embora armado que a princípio pode ser uma incoerência mas ele traz ali exatamente o objetivo de defender de proteger e há aquele indivíduo que está na guerra com aquela vontade né de aquela sede de sangue aquela sede de destruição então até nisso a gente vai encontrar né os dois que se encontram no mesmo cenário mas cada um com um propósito diferente ambos armados ambos fardados ambos no teatro de operações mas cada um com um objetivo diferente então nós vamos encontrar a bravura sendo reconhecida também em determinada época há muitas vezes a necessidade da força violenta contra outra força violenta mas a forma como essa força é aplicada é o que vai ser contabilizado depois no histórico moral de cada indivíduo então pra nós ainda é bastante complexo pensar sobre isso de que modo é que nós temos que interpretar o papel de cada um especialmente nesse campo né pois é o Huberto de Campos né Hermes ele até comentou sobre isso num dos artigos que nós lemos que essa paz hipócrita porque os homens têm paz através das armas eu não te agrido você não me agride e nós não jogamos bombas uns nos outros então existe hipocrisia maior do que essa né pra manter a paz nós precisamos então nos armar então é bem bem confuso isso o braço colocou ali em cima teve uma carta psicografada por um médium de BH cujo suposto comunicador foi o ex-presidente J.J.K. dizendo que foi muito bem recebido no plano espiritual né então não sabemos né Brás cada um ali vai colher o que semeou e aí vem uma coisa curiosa também Brás que eu que eu lendo uma das obras do Chico não me lembro qual falava exatamente sobre essas personalidades que viveram aqui no mundo ocupando determinadas posições por exemplo vamos imaginar que um um rei um imperador né que viveu aqui no mundo quando ele desencarna pra onde ele vai exatamente será que ele vai pra aquela pra aquela pra aquela colônia onde as pessoas que tiveram uma vida comum estão vivendo também será que eles precisam dividir alguma coisa tem ali um lugar diferenciado em que eles devam prestar contas sobre as suas ações claro que nós sabemos que todos são iguais perante Deus né mas a encarnação de cada um também vai fazer a diferença né então isso também é algo que nós temos que pensar então Gerina colocou né acredito que o bem prevalecerá estamos hoje melhores do que no passado a tendência é cada vez mais nós acalmarmos né os nossos corações exatamente braço são as missões essas missões elas diferenciariam a a posição de cada um no plano espiritual aí claro que a gente vai pensar também que não é apenas a posição mas é a forma como ele cumpre essa posição porque quantos aqueles que foram para o mundo né levando grandes missões e voltaram depois como espíritos falidos né basta a gente lembrar o próprio Napoleão como o próprio Humberto de Campos comenta falando ali que ele teve a missão de fazer aquela transformação na Europa exatamente aquela transformação na Europa e acabou ali dando vazão as suas ambições provocando ali uma grande destruição e quantas pessoas desencarnaram morreram no meio da guerra por causa das suas ambições né milhares milhões de pessoas provavelmente mas enfim temos ali então esse é um detalhe curioso falamos do político falamos do soldado e o operário que fatos lhes justificam a presença nas portas do céu esse elucidou Gabriel quase nada tem a contar dos seus amargurados dias terrestres os sopros frios da adversidade em toda a existência perseguiram-no através das estradas do destino e a fé em vossa complacência e misericórdia lhe foi sempre a única âncora de salvação no oceano de lágrimas por onde passava o barco miserável da sua vida trabalhou com o esforço poderoso das máquinas e foi o colaborador desconhecido do bem-estar dos afortunados da terra nunca recebeu compensação digna do seu trabalho e consumiu-se no holocausto a coletividade e a família entretanto senhor ninguém conheceu as tempestades de lágrimas do seu coração afetuoso e sensível nem as dificuldades dolorosas dos seus dias atormentados no mundo viveu com a fé morreu com a esperança e o seu corpo foi recolhido pela caridade de mãos piedosas e compassivas que o abrigaram na sepultura anônima dos desgraçados o céu pertence a esse herói Gabriel disse o mestre alegremente suas esperanças colocadas no meu amor são sementes benditas que frutificarão na percentagem de mil por um se os homens o ignoram o céu deve conhecer os seus heroísmos obscuros e os seus sacrifícios no militantes enquanto o político organizava leis que não cumpria ele se imolava no desempenho dos deveres santificadores enquanto o soldado destruía irmãos seus braços faziam o milagre do progresso e do bem estar da humanidade enquanto os despojos dos primeiros foram encerrados nos mármores frios e imponentes das falsas homenagens da terra seu corpo de lutador se dissolveu no solo acentuando os perfumes da natureza e enriquecendo o grão que alimenta as aves alegres na mesma harmonia eterna e doce que regeu os sentimentos do seu coração e os atos do seu espírito esse Gabriel faz parte dos heróis do céu que a terra nunca quis conhecer e enquanto o político e o soldado voltavam ao caminho das reencarnações dolorosas da terra o operário de Deus se cobria com as claridades do infinito buscando outras possibilidades de trabalho para o seu amor e para o seu devotamento então eis aqui essa crônica aqui primeiro de maio de 1937 então interessante primeiro de maio dia do trabalhador Humberto de Campos trazendo aqui uma homenagem ao operário bem bacana então não foi à toa que esse tema surgiu exatamente nesse dia e mostra ali a posição de cada um muitas vezes ali a gente sempre imagina que os destaques do mundo são para aqueles que são para aqueles que são reconhecidos no mundo são aqueles que se destacam na mídia pelo seu poder pela sua influência e aí nós vamos ver aqui a partir dessa quase uma parábola que Humberto de Campos traz para nós nessa passagem mostrando na verdade que o reconhecimento do mundo não vale nada o que vale na verdade é o reconhecimento dos céus ou seja o trabalho que o indivíduo faz a forma como ele produz a forma como ele vivencia suas experiências a sua resignação a sua fé a sua consciência então fala que ele trabalhava com as máquinas para proporcionar uma vida confortável para os afortunados do mundo então aquele que trabalha de uma forma incógnita de uma forma obscura acaba sendo reconhecido exatamente pela forma como ele viveu a sua vida e aqueles que se destacaram pelo poder e pela influência acabaram exatamente tendo que voltar para trabalhar outros valores que não foram desenvolvidos nessa experiência deixa eu ver aqui Hermes colocou não sei se é nesse livro que tem uma história que gosto de contar dois homens desencarnam desencarnaram e chegaram ao plano espiritual ao ser inquirido pelo anjo o primeiro conta que sabe tudo sobre a doutrina leu tudo que tinha direito o tempo todo o segundo cabisbaixo meio envergonhado diz que não tinha lido tanto apenas o suficiente para entender a doutrina e os ensinos de Jesus sempre atendendo aos mais necessitados e tímidos vestes o anjo disse ao primeiro você leu muito e sabe muito entra na fila para reencarnar e praticar o que aprendeu ao segundo disse você permanece conosco para nos ajudar a cuidar dos desencarnados que chegam deve ser semelhante a história que acabou de contar a essência acaba sendo a mesma então aquele que desenvolve seu intelecto e aquele que vivencia esses ensinamentos então é o que a gente vê aqui também a Marião colocou não é o saber mas o que faz com esse saber então a gente vai ver num processo de reencarnação diversas necessidades então há aquele que tem que desenvolver o conhecimento há aquele que já tem o conhecimento há aquele que precisa desenvolver valores há aquele que já tem valores então a gente vai encontrar cada um ali reencarnando por isso que o estudo sobre o processo reencarnatório ele é um estudo muito profundo e nós estamos assim muito mas muito distantes de compreender como ele funciona porque cada espírito traz ali no seu currículo espiritual uma longa trajetória e os elementos dessa longa trajetória que vão ser considerados para uma nova reencarnação e por isso pelo fato de nós desconhecermos a história de cada indivíduo nós somos incapazes de entender exatamente o que ele faz aqui e por que ele está nessa ou naquela condição numa condição menor ou melhor ou pior numa condição de grandeza ou de pequenez cada um ali traz os seus atributos as suas limitações então é importante a gente pensar dessa forma Angelino colocou quem faz o bem é tímido os que fazem atitudes negativas são minoria mas são insistentes ousados e gritam aos quatro cantos foi o que os espíritos disseram a Kardec a esse respeito dizendo que o mal é ousado e o bem é tímido então na verdade o nosso mundo está melhorando mas o bem precisa prevalecer porque existe uma diferença entre você ser bonzinho e você fazer o bem porque o ser bonzinho você fica como passivo e o fazer o bem você se torna ativo então o bem precisa ser ativo e não o bem ser passivo então é dessa forma que o nosso mundo vai se transformar mas é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje nós vimos aqui mais duas crônicas de Humberto de Campos crônicas bem interessantes aqui para o nosso para as nossas reflexões nós estamos aqui então na crônica número 30 e 31 nós temos 32 33 34 e 35 são mais quatro crônicas apenas provavelmente ali mais dois encontros a gente conclui esse nosso livro de Humberto de Campos lembrando mais uma vez aqui que os próximos que nós vamos estudar deixa eu pegar aqui nas minhas anotações só um instante os próximos então Chico Xavier pede licença na era do espírito e astronautas do além são os três próximos que nós vamos estudar como eu comentei com vocês ontem essa é uma trilogia em que tem a participação inclusive de comentários de Herculano Pires então esses são os livros que nós vamos estudar na sequência mas é isso pessoal fechando por aqui então próximos temas então aniversário do Brasil uma venerável instituição carta a minha mãe trago-lhe o meu adeus sem prometer voltar breve então esses são os títulos de Humberto de Campos só para lembrarmos aqui também só um instantinho deixa eu só pegar aqui rapidamente eu quero só passar para vocês aqui quais são os livros os próximos livros de Humberto de Campos me dêem só um instante só um pouquinho de paciência aqui, aqui, aqui livros do Chico aqui ordem cronológica está aqui Humberto de Campos então ele trouxe para nós ele participou de Palavras do Infinito em alguns títulos Crônicas do Além depois ele participa Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho em 38 depois Novas Mensagens em 39 depois Boa Nova em 40 reportagens de Alentúmulo 42 interessante esse título já gostei